Associações de pessoas com deficiência e sociedade civil capacitadas em comunicação em período de emergência Associação Desportiva de Pessoas com Deficiência de Sofala recebe viatura para garantir a mobilidade dos seus atletas Ainda neste programa, veja como 12 irmãos ganham dinheiro transformando garrafas descartadas Olá, está no ar o programa da TV Surdo O negócio da venda de produtos alimentares tem crescido bastante nos últimos tempos na cidade de Maputo Só que muitas vezes os compradores não observam os mais básicos cuidados de higiene A peça a seguir mostra um caso de compra e consumo de frutas sem ter em conta a higiene numa das avenidas da cidade de Maputo Acompanhe Na imagem, é possível ver pessoas comprando e comendo maçãs sem sequer se preocupar com as condições básicas de higiene Esta prática é comum um pouco por toda a cidade de Maputo A médica Ruth Zandamela, do Departamento de Saúde Ambiental do Ministério da Saúde, acredita que a satisfação imediata de necessidades alimentares, como a fome, pode ser a principal causa desta prática Sempre quando compramos uma fruta ou compramos um alimento pronto consumo Nós compramos, queremos consumir naquele exato momento Enquanto não sabemos qual é a proveniência da água Pode ser uma água duvidosa, de conduta duvidosa, porque não temos tempo É muito importante levar este alimento para casa e lavá-lo em casa de maneiras a descontaminar o alimento e para estar pronto para a gente consumir Mesmo cientes dos transtornos que esta prática pode causar, os munícipes ouvidos pela TV Surdo limitam-se a atribuir responsabilidade aos vendedores, apelando-os a observarem as condições básicas de higiene Pode trazer doenças quando uma mulher que está a vender as frutas, tem mãos sujas também, que já vão trazer doenças Então já não depende da água, já pode também depender da higiene da pessoa que vende a fruta Há muita probabilidade, neste caso, de ter doenças Porque, em primeiro lugar, nós não sabemos se a água, neste caso, que vai lavar as frutas De que jeito ou onde foi adquirida essa água E, geralmente, neste caso, é um risco Neste caso, comprar a fruta e lavar naquele exato momento E com a água, neste caso, que já vem sendo usada Então, praticamente, neste caso, é algo muito perigoso, neste caso, para a saúde humana Eu acho que pode trazer muita doença, assim Será muito melhor que eles trazem as águas Ruth Zandamela deixa algumas recomendações a ter em conta antes de comprar produtos alimentares Sobretudo, os do consumo imediato Observar a cor, ver se não tem o cheiro Porque podemos estar a comprar um produto deteriorado Segundo aspecto Tendo em conta a segurança alimentar É preciso olhar em que local nós estamos a comprar este alimento Porque os vendedores devem estar providos Devem estar bem equipados Devem ter as unhas limpas Devemos olhar para este local onde estamos a comprar alimentos Se não temos perto uma fonte de contaminação como um contentor de lixo Os ciclones Gidei e Kenneth deixaram marcas de tristeza Que ficaram registradas na história dos moçambicanos Sobretudo nas regiões centro e norte do país A cidade da Beira foi a mais castigada por estas calamidades naturais E entre as vítimas estão também pessoas com deficiência É mesmo da cidade da Beira Que nos chega a informação de um treinamento sobre comunicação em período de emergência Que envolveu associações de pessoas com deficiência e sociedade civil O objetivo da capacitação é garantir uma comunicação mais eficiente e inclusiva em período de emergência Pouco mais de 80 pessoas, entre jornalistas e pessoas com deficiência Foram capacitadas em matéria relacionada com comunicação em períodos de emergência O treinamento aconteceu na cidade da Beira E visa garantir uma comunicação inclusiva em situações de emergência Em vários momentos, incluindo uma visita conjunta com FAMOL Com António, que fizemos para a área de reassentamento do Guaraguara Senti a importância de realmente termos terminologias bem conhecidas por todos nós Para termos um diálogo construtivo Nós chegámos à área de reassentamento e iniciámos um diálogo com os administradores da área de reassentamento E eles ficaram constrangidos Porque eles não sabiam que terminologia que eles devem utilizar para falar sobre o nosso grupo AVO Devem dizer pessoas com necessidades, pessoas vulneráveis, pessoas deficientes A Light for the World, organizadora do treinamento Acredita que este evento vai melhorar a qualidade da comunicação inclusiva E garantir maior acesso à informação por pessoas com deficiência em período de emergência A visita da Rosângela, dentro do projeto financiado pela Unicef É mesmo um evento de um debate sobre comunicação para o desenvolvimento Como nós sabemos, nós muitas vezes temos dois tipos de comunicação Comunicação institucional, que é uma comunicação que visa dar visibilidade às atividades da instituição Mas também existe aquilo que chamamos de comunicação para o desenvolvimento Que visa facilitar o acesso à informação às pessoas Visa empoderar as pessoas Visa estimular a participação das pessoas, particularmente das pessoas com deficiência De acordo com os participantes, a situação da pessoa com deficiência continua preocupante no país E para inverter o cenário, apelam a uma maior inclusão desta camada social Eu acho que a situação da pessoa com deficiência nos sistemas ainda é precária Eu acho que é importante investir na inclusão desses serviços Para que as pessoas com deficiência tenham os mesmos direitos que as outras pessoas As organizações de deficiência são fortes, aqui principalmente na Veira E é importante contar com elas para que o próprio governo ache soluções para resolver os problemas E para criar capacidade dentro do governo para fazer os espaços mais inclusivos Segundo Rosângela Berman, do Unicef, os atores políticos desempenham um papel fundamental Na garantia da inclusão social da pessoa com deficiência em Moçambique É muito importante que os candidatos se comprometam com a deficiência E que cumpram as suas promessas de eleição Incluindo as pessoas com deficiência nos planos de governo Nas maneiras de implementar as políticas públicas Pensando que as políticas públicas são feitas por uma comunidade E naquela comunidade certamente tem famílias com filhos com deficiência Tem pais que são deficiências Que têm algum tipo de deficiência E que mais do que isso, até quando nós conversamos Uma mãe que é cega e que é uma mãe de família Ela pode falar sobre a economia doméstica também Não só sobre a deficiência, mas ela vai poder dizer das dificuldades que ela tem Vamos observar a primeira pausa Voltamos num piscar de olhos Olá, bem-vindo de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país Começamos este bloco com uma boa notícia Para os praticantes de desporto adaptado em Sofala É que a Associação Desportiva de Pessoas com Deficiência de Sofala Acaba de receber uma viatura oferecida pelo Fundo de Promoção Desportiva Nós recebemos este carro com Fundo de Promoção Desportiva Este carro será para toda pessoa com deficiência Até nos distritos sim irá Porque tem lá as pessoas também com deficiência Toda gente pertence à Associação Desportiva Com a oferta desta mesma base A lei do transporte também é uma grande responsabilidade da nossa associação Porque a nível nacional existe de ciências Portanto, ao escolhermos o desporto O desporto fortifica as pessoas, personaliza as pessoas Dá autoconfiança às pessoas Portanto, com esta viatura Também temos associações a nível do nosso distrito Que é Dondo, Buse e Gorongosa Então, de vez em quando Iremos lá chegar para tentar demonstrar à população Que o deficiente também é capaz de praticar desporto Para Domingos Langa, presidente da ADP-PDS Esta viatura vai ajudar a tornar flexíveis os trabalhos da associação Bem como a deslocação das várias equipas Que fazem parte do projeto O que vai concorrer para a maior inclusão de pessoas com deficiência Nas atividades da ADP-PDS Hoje é um dia muito feliz Para todos os nossos membros E é meu nome pessoal também A virtude de A quando que a visita da sua silêncio A sua ministra E da juventude de esporto Por sinal Desde que nós temos em 2005 Foi pela primeira vez Uma estrutura ligada ao ministério Que nos fez uma visita Dentro da nossa associação Ela não foi promessa Mas que era um problema Nós fomos capazes de colocá-la sobre tudo O transporte Como sabem Nós temos três deficiências Dentro da nossa associação Temos a deficiência visual A deficiência auditiva E a deficiência para a péssica Esta, como joga básica Para se deslocar de casa Para os brasileiros É muito difícil Portanto para nós era necessário De fato Termos um meio de transporte Além de viaturas Está em curso A avaliação das pessoas Com deficiência Membros da associação Por forma a receberem Meios de compensação Nomeadamente cadeiras de rodas Nós, com a parceria São apropriados Para as pessoas com deficiência Em que Essas cadeiras Vêm importadas Algumas crianças Ou pessoas grandes Levam Percebem cadeiras grandes E chega-se a tempo Então a pessoa Com deficiência Fica um pouco Deformada Boa nova para a ADP-PDS Acompanhe a seguir A história de dois jovens irmãos Que transformam garrafas Descartadas em objetos valiosos O que para uns é lixo Para mim é útil Pensamos em fazer estes copos Inspirados no nosso pai Nós usávamos copos plásticos E sempre que tomássemos Alguma coisa Despejava-se Por causa do vento Então o nosso pai Lembrou-se De uns copos Que eram usados Na época dela Feito de garrafas de lixo Ficamos curiosos Em fazer tais copos Tentamos sem sucesso Seguir a orientação Do nosso pai O que nos inquietou bastante Inconformados Procuramos outras formas Para cortar as garrafas A primeira tentativa Resultou Incrédulos Tentamos de novo Deu certo Então concluímos que Aquela era a melhor forma De cortar garrafas Trabalhei seis anos na África do Sul Às vezes usávamos este tipo de cola Então pensei Em usá-las aqui Porque apenas cortávamos as garrafas Mas depois Não aproveitávamos Todos os pedaços Quando ele trouxe a cola Cortamos as garrafas Lixámos-las Aplicamos a cola E deu certo Conhecidiu com o dia da manhice Comemorado a 18 de maio Tomamos um chapa De maragra Para a vila Com os seis copos Chegados à vila As pessoas que nos viram Disser com os copos Gostaram deles E questionaram Como uma garafa Foi transformado Num copo Foi então que decidimos Fazer um teste Produzindo estes copos E vendendo-os Na cidade de Maputo Depois de feitos Alguns copos Fomos até A praça dos combatentes Vulgo Chiquelene Chegados lá Houve quem apoiasse E incentivasse A ideia Mas também houve Quem a desencorajasse Não é fácil Recolher garafas Eu tenho ido a Maputo Porque O tipo de garafas Que preciso Não tem sido fácil Encontrá-los Na maragra Não é fácil Tomar o primeiro comboio Ir a Catembe Costa do Sol E mesmo na baixa Da cidade de Maputo Há quem bebe E arremessa As garafas Eu recolho-os É o que nos dá Sustento Há quem seri de nós Ao ver-nos Recolher garafas No lixo O que algumas Desvalorizam Mas Depois de tratadas E transformadas É quando vem Alguma importância Eu vejo muita importância Na garafa O que alguns descartam Para mim Pode ter valor Algumas pessoas Mesmo vendo O que lhes pode ser útil Têm vergonha De recolher Por estar no lixo Porque Quando nos veem No lixo Conotam-nos Como catadores De lixo Mas pouco me importo Porque Tenho algum Benefício Para mim Seja uma cova No lixo Não me envergonho Posso até Considerar-me Amigo Das garafas Porque Sempre que As vejo Crio Uma ideia Não me envergonha Não me envergonha Estão Não me envergonha Outra E Para A Com O Cliente Como A Saúde Para mim Não me envergonha Que Então Já depende Para A Para transformarmos esta garafa num copo, primeiro devemos cortá-la, dependendo da medida que pretendo dar ao copo. Baseámonos na nossa vontade e na dos nossos clientes, cortamos por aqui ou usamos por aqui, assim. Depois de cortadas, a garafa fica quente e temos de deixá-la arrefecer. De seguida, lixamos-la. Pode segurar aqui, mais velho. Lixamos para que não corte a pessoa que usa. A seguir, lavamos a garafa com água e sabão. Em alguns casos, usamos arreia para retirar a cola. Retiramos a cola e arreia porque será usado por uma pessoa. Assim, já está bem. Este é um copo considerado tradicional. Depois, limpamos o copo e com a cola juntamos os outros pedaços. E assim, o copo já está pronto. Dentro de cinco minutos, pode ser usado. E com o copo já está pronto. Então, eu vou passar por aí. E assim, já está pronto. Dentro de cinco minutos, já está pronto. E com o copo já está pronto. Música Na cidade de Maputo, não temos lugar fixo. Andamos pelas avenidas, vendemos na rua. Há pessoas que chegam cedo à cidade. Venham-nos a vender. Gostam e compram. Se tivéssemos um lugar fixo, seria bom para facilitar a nossa localização, porque fazemos também vasos. Para tal, temos de encontrar garrafas de vidro de 5 litros. Música Vamos a mais uma pausa. Até já. Música Olá, estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. A segunda foi dedicada ao desporto e arte. Como sempre, começamos este bloco com a rubrica Mais Vida. Música A existência nos passeios de vendedores informais em algumas artérias da cidade de Maputo. Não só periga a transitabilidade, tranquila, de pessoas com deficiência físico-motora, assim como visual. O Conselho Municipal da cidade de Maputo iniciou a campanha de sensibilização que os vendedores informais que se retirem de forma voluntária dos locais, ou seja, dos passeios, que haja uma transitabilidade dos piões, tranquila. Vamos acompanhar. Nós somos a equipe do Conselho Municipal, somos agentes de sensibilização e consciencialização sobre a venda informais nos passeios. Só passamos aqui para podermos conversar sobre a venda informais e dizer que a venda nos passeios é proibida. As posturas municipais proíbem a venda nos passeios. O papel é passarmos, sensibilizarmos para que de uma forma voluntária possa sair do passeio, procurar um sítio com condições melhores para poder praticar essa venda. Temos pessoas com deficiência que são obrigadas a passar pelo passeio. Não são pessoas com deficiência, mas a gente tem que passar pela estrada. E também dá para falar questões de segurança, da sua própria segurança. Quando passaram um carro aqui e lhe acidentaram, o Conselho Municipal tem responsabilidades. Porque deixou lhe vender no passeio. Vamos recordar um exemplo não bom só para lhe alucidar. Tivemos aluamento da lixeira de Rulén. As pessoas estavam ao redor da lixeira. Sofreram, as casas foram embora, houve perca de vida. E o Conselho Municipal foi chamado a responsabilidade. Mas as pessoas estavam a viver num lugar inapropriado. Nesse momento eu não estou a negar de sair, mas sim, não temos para onde ir. Porque esse negócio que a gente está a fazer, é um negócio que a gente consegue comer aqui, exemplo a mim. Eu estou separado com o meu marido. Eu alugo casa. Casa pago 1.500, água, energia. Tenho criança que estuda. Apesar que o meu filho me ajuda, mas eu também tenho que estender uma mão, ajudar o meu filho. Então, eles chegaram aqui e nos deram papéis. Dizeram que vocês têm que pensar e analisar para vocês saírem. Com certeza nós não estamos a negar de sair, mas eles podiam o quê? Podiam sentar, fazer reunião e procurar sítio para poder nos tirar e nos mostrar que é possível. O sítio que vocês podem vender é aqui. Olhamos uma coisa positiva, mas do outro lado não é positivo. Porque, primeira coisa, o presidente devia pensar é se toda a população que está na rua não está querendo vender. Estamos a lutar contra a fome. Então, a primeira coisa, ele que podia fazer, arranjasse lugar para esse povo aqui. Então, retirar o povo, dizeram que o lugar, nós já preparámos lugar é este aqui. Que vocês possam fazer atividade. Hoje não temos sítio para irmos vender. Se fosse outra pessoa, poderiam gastar o espaço para nós irmos vender lá. Aceitamos tudo para nós sairmos daqui. Aceitamos. Porque é o governo, tem que depender. O vereador do Desenvolvimento Econômico do Conselho Municipal de Maputo, João Munguambe, explica os objetivos desta medida. Queremos chamar a atenção dos munícipes no geral, mas também, em particular, dos vendedores informais, no sentido de que nós não estamos contra a prática, o exercício da atividade comercial de venda. O que nós queremos é, estando numa cidade, eles precisam de exercer a sua atividade em lugares apropriados, em condições de segurança, e com condições mínimas, saneamento do meio, etc., higiene. Munguambe garante que existem mais de 4 mil bancas e baracas disponíveis nos mercados da cidade de Maputo. Há, sim, há, sim, bancas disponíveis. No mercado não tem espaço. As bancas estão ocupadas. Eles dizem que há bancas, e não há bancas no mercado. Chegar lá, as bancas têm dúvida. Esse não é o problema para nós. Não é questão de disponibilidade de bancas. A questão é, de facto, sensibilizarmos as pessoas, as pessoas perceberem que têm que voltar aos mercados. Mas também temos que sensibilizar não só os vendedores. Enquanto houver compradores, e compradores que não colaboram neste processo, sempre haverá uma resistência das pessoas a saírem. De acordo com o vereador, a retirada nos passeios deve ser de forma voluntária. Mas, caso haja resistência, o último recurso será a aplicação da lei. Neste momento é sensibilização. Sensibilização das pessoas de dizer que, olha, está a exercer a sua atividade de forma incorreta. Por favor, exerça de forma correta e pode exercer neste lugar. Agora, indisciplina, naturalmente, que é em nenhuma parte do mundo, a indisciplina deve ser premiada. Então, em algum momento, sim. E vamos anunciar quando chegar a altura destas medidas coercivas. Vamos, vamos, vamos. Foi assim que nós hoje fizemos o Mais Vida. Acompanhamos, sobretudo, a campanha que o Conselho Municipal iniciou, de sensibilização dos vendedores informais. Para hoje é tudo. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Na aula de língua de sinais, aprenda a dizer os países da região austral de África. Olá! Bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Moçambique. Pode dizer sozinho. Moçambique. 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 Moçambique.